O Bolsonaro fez uma coisa que eu considerava uma irresponsabilidade de todos os governantes brasileiros nos últimos 20 anos, que foi ver nascer as facções criminosas e deixar que elas ficassem dentro dos presídios, dali comandando a disputa do tráfico e matando gente de dentro da cadeia. Então o Bolsonaro não demorou 60, 90 dias, fez o óbvio. Mas ninguém fez, nem o Lula fez, nem a Dilma fez, nem o Fernando Henrique fez. Transferiu os chefes do PCC, do Comando Vermelho, dessas facções, para os presídios federais e cortou a rede de comunicação. E se a gente for honesto, não foi o Bolsonaro que criou essa crise, foi o PT. Foi o Lula, num primeiro momento de forma muito bem intencionada, explodiu o crédito, tanto para as famílias quanto para as empresas. E na rebordosa, o país está com uma crise de crédito de 63 milhões e 500 mil brasileiros com nome sujo no SPC. Então viveram um momento de euforia e se reparam. E não foi o Bolsonaro que produziu isso. E se o empresariado, é o maior nível de endividamento da história. Uai, seu app de vídeos curtos.